Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Quando não há mais líderes a seguir, você deve se tornar um. Não há mais líderes a seguir, você deve se tornar um. Não há mais líderes a seguir, você deve se tornar um. Não há mais líderes a seguir, você deve se tornar um. Não há mais líderes a seguir, você deve se tornar um. Não há mais líderes a seguir, você deve se tornar um. Não há líderes a seguir, você deve se tornar um. Não há líderes a seguir, você deve se tornar um.